MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR É o pensamento, não é mesmo? Guardar para depois. Porque é bonito, deixa para depois. Pois devemos parar para pensar um pouquinho a respeito disso, viu? Nós devemos parar um instantezinho e pensar sobre esse hábito. Uma vez eu li, eu vi o padre Fábio de Mello ensinando sobre isso no seu programa de televisão. Ele dava uma palestra naquele instante e ele tem toda a razão quando diz que é pura bobagem a gente guardar e esperar para usarmos as coisas, aquelas coisas bonitas que a gente comprou, para uma ocasião especial. Siesta ocorre a todo momento, gente. Ocasiões especiais estão surgindo a cada novo instante da nossa vida. Pode-se dizer que momento especial é cada momento que respiramos. E de diante dos nossos olhos podemos ver várias pequenas vitórias que vão sendo comemoradas a cada novo instante que a gente vai vivendo. Quando eu digo pequenas, não quero dizer que sejam insignificantes essas vitórias. Mas sim que são importantes conquistas que devem ser muito consideradas e agradecidas ao fim do dia. Como, por exemplo, chegar em casa são e salvo, ter um teto que nos abrigue, ter uma cama macia para a gente descansar, ter um prato com comida gostosa, preparada com carinho pela família que está ali. E por não sabermos nada do amanhã, é que devemos parar de guardar as coisas que a gente comprou com tanto carinho, que a gente teve tanta determinação para chegar lá e comprar. Parar de guardar a lágrima sufocada também. Parar de guardar aquele sorriso que você pode simplesmente abrir no novo dia, como hoje está chegando para você. Parar de guardar aquele abraço que você quer dar naquela pessoa tão querida. Parar de guardar o prazer ressentido. Parar de guardar aquele beijo imaginado na pessoa que tanto você quer para você. Parar de guardar aqueles sonhos na gaveta, os projetos no papel, a taça de cristal, os pares de sapatos novos que estão lá na gaveta, apodrecendo e você não usa. O vestido lindo que você comprou está lá no guarda-roupa, criando mofo, comprado com tanto esforço que até hoje você nem tocou ou usou apenas uma vez, numa ocasião especial, que foi um instante e passou. Aquela gravata tão bem conservada, os pratos de porcelana bonitos, os talheres de prata, o olhar para o presente. Use. Use agora. Hoje é um dia especial. Hoje você tem aí de presente uma ocasião especial. Pare de guardar o que é para hoje, o que é urgente, pois amanhã pode ser tarde demais e você não vai poder usar, alguém vai usar no seu lugar. Não deixe que fique amarelo lá, ou crie fungos, o que você está guardando nos armários, ou o que você está guardando também na sua alma. Para quê? Amarelada pelo tempo, não vive a dádiva do presente, fica preso em passados. Use suas habilidades, suas competências, seus dons para o bem, para a caridade, para a amizade, para o amor. Não os guarde dentro de si, seja luz para muitas pessoas. Pare de guardar mágoas e rancores. Use a sua essência para ser livre em meio a um mundo tão cativo e ferido. Use isso para ser feliz. Mas use, não guarde, não segure para você. O tempo passa rápido e quando se vê, já era, foi. O sopro em nossas narinas é breve e o nosso hoje poderá não ter outras auroras. Olha que bonito isso, né? Que frase maravilhosa. Em outras palavras, amanhã pode ser tarde demais. Por isso, não guarde nada que você levou tanto tempo para adquirir, para você conseguir, coisas bonitas que você sempre sonhou em ter. Não guarde, use, aproveite o melhor da sua vida hoje e faça o mesmo com aquilo que está dentro do seu coração ou da sua mente, as mágoas, as desilusões, infelicidades, tropeços. Não guarde, deixa ir embora, tira de dentro de você. Use só o que é bom para te fazer feliz. Mas faça isso hoje, agora. Amanhã pode ser tarde demais. Bom dia. Tchau, 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 tchau.